Esse que chegou agora é o navio negreiro com o escravo de amor Quem navio é esse que chegou agora é o navio negreiro com o escravo de amor Quem navio é esse que chegou agora é o navio negreiro com o escravo de amor Quem navio é esse que chegou agora é o navio negreiro com o escravo de amor Quem navio é esse que chegou agora é o navio negreiro com o escravo de amor E nada pelo tempo nunca me fez quando o senhor me bateu Ela gravou pra nossa senhora e meu Deus me manda puxado por mim Trabalhava diretor, fez também liberação O peito eu não perdoava, foi hoje prazer Trabalha mesmo pra não apanhar 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 Trabalhava de amor, em vida, em diversão Betevei pro出o, não quero falar Você tá fez por amor Trabalhava de amor, pra não apalhar Trabalhava de amor, pra não apalhar Trabalhava de amor, pra não apalhar A balanelu para nós Trabalha mesmo o cantor Galo já cantou, raiou o dia E a pele, a pele nasceu a rapaz Galo já cantou, raiou o dia E a pele, a pele, a pele nasceu a rapaz Galo já cantou, raiou o dia E a pele, a pele, a pele nasceu a rapaz Galo já cantou, raiou o dia E a pele, a pele, a pele, a pele, a pele, a pele Galo já cantou, raiou o dia Cabo já cantou, já raiou o dia Cabo era direito, joiaia, cabo era noitinha Cabo já cantou, já raiou o dia Até parece que ele nasceu lá na Bahia Cabo já cantou, já raiou o dia Eu nunca quis ver em Marau, mas a sua trilogia Cabo já cantou, já raiou o dia Cabo já cantou, já raiou o dia E até parece que ele nasceu lá na Bahia Cabo já cantou, já raiou o dia Cabo já cantou, já raiou o dia Cabo já cantou, já raiou o dia O Tabo maisele Cabo já cantou, já raiou o dia O homem tem que se reer, o homem tem que se reer Eu gostaria da sua vida, eu ia suplando pra não morrer E acabar com essa guerra, isso é para eu me sofrer O homem tem que se reer, o homem tem que se reer O homem tem que se reer, o homem tem que se reer A vida não é de novo, só não dá nem pra matar E acabar com essa guerra, isso é para eu me sofrer E acabar com essa guerra, o homem tem que se reer O homem tem que se reer O homem tem que se reer, o homem tem que se reer O homem tem que se reer, o homem tem que se reer Me leva, morena, me leva, me leva pro seu bacalô Me leva com fã de piqueiro, seu corpo acendeu, seu amor Me leva, morena, me leva, me leva pro seu bacalô Me leva, morena, pateira, eu sou corredinha, eu te faço amor Me leva, morena, me leva, me leva pro seu bacalô Me leva, morena, pateira, eu sou corredinha, eu te faço amor Me leva, morena, me leva, me leva pro seu bacalô Me leva pro seu bacalô, meu barquinho, meu pequenininho, lá em Salvador Me leva, morena, me leva, me leva pro seu bacalô Me leva, me leva, me leva morena que eu vou Me leva morena, me leva morena que você não acabou Então me leva morena, faz ela que eu vou da boeira E aqui eu vou me levar morena, me leva Me leva morena, me leva morena que você não acabou Me leva morena, me leva morena que eu vou da boeira E aqui eu vou me levar morena, me leva morena que você não acabou Me leva morena, faz ela que eu vou da boeira que você não acabou Me leva morena, me leva morena que você não acabou Olha o céu azul celeste, sua filhinha o meu embaixo A capoeira é a natureza Segura a peça caiu Põe pra cima o que é que vem Quando ela rasou a queda O que vem já do que ia ver Pelo é prato fiel da Bahia Ainda vendendo com alegria Coisa gostosa pra comer Com a cara que é Pelo é prato fiel da Bahia Ainda vendendo com alegria Coisa gostosa pra comer Pelo é prato fiel da Bahia Ainda vendendo com alegria Coisa gostosa pra comer A cara que é Pelo é prato fiel da Bahia Ainda vendendo com alegria Coisa gostosa pra comer Pelo é prato fiel da Bahia Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Sem pau bateu, vai correr capoeira Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Sem pau bateu, vai correr capoeira Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Eu te venho, eu te venho, eu te venho Eu te venho, eu te venho Eu te venho, eu te venho Eu te venho Eu te venho, 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 eu te venho